Kyle Selturian aparece no jogo de realidade virtual chamado Defesa de Fantasia como o filho mais novo da prestigiada família Selturian Mark. Ele era um dos membros da família Selturian envolvidos nos principais eventos do início do jogo. Mas, durante um encontro com o personagem principal, Kyle é muito maltratado e acaba morrendo deploravelmente após receber apenas um golpe de um lacaio convocado por um vilão. Isso o marcou como um personagem extra, e esse personagem extra é agora nosso protagonista. Ao apertar a bochecha com força, Kyle sentiu uma dor aguda, percebendo que aquilo não era um sonho. Ele se encarou no espelho e, perplexo, gritou, perguntando-se como ele possuía um personagem tão inútil quando deveria ser Li Yan Wu, o melhor jogador do mundo de Defesa de Fantasia. Defesa de Fantasia é um jogo de defesa com um tema de fantasia que se tornou um grande sucesso mundial em 2030. O jogo é conhecido por seu nível de dificuldade diabolicamente alto, e mesmo depois de 10 anos, ninguém conseguiu superá-lo. Apesar disso, sua natureza viciante e a mecânica desafiadora o mantiveram incrivelmente popular. Os jogadores ganhavam pontos nas classificações globais com base em como jogavam e concluíam as missões. Com missões e itens raros aumentando significativamente suas pontuações. Durante 10 anos na vida real, Li Yan esteve completamente imerso no jogo. Dominando tudo, desde círculos mágicos raros até combinações lendárias de criação. Com uma pontuação impressionante, ele se tornou uma lenda viva como o melhor jogador do mundo. Mas agora, tendo o personagem extra, ele se perguntava como poderia sobreviver nesse mundo quando até mesmo o protagonista, equipado com os melhores talentos, não conseguia terminar o jogo. Ele se lembrava vividamente do destino de Kyle porque havia jogado o jogo muitas vezes. O objetivo final da defesa de Fantasia era deter as forças das trevas. E quem convocou essas forças sombrias foi ninguém menos do que o segundo filho da família Celturion, Adol. Buscando usurpar o chefe da família, Adol recorreu aos poderes das trevas, instigando uma rebelião. No final, o território Celturiano se tornou uma fortaleza para as forças das trevas, que há muito tempo cobiçavam as terras humanas. Em meio ao caos, o impotente Kyle foi facilmente morto. Deitado na cama, Kyle pensou que poderia simplesmente deixar o território antes que a rebelião começasse. No entanto, ele sabia que havia um problema maior. Kyle tinha uma doença conhecida como Hermaman. Hermaman é uma condição em que os canais de mana dentro do corpo são bloqueados. Neste mundo, a mana é a fonte da aura e da magia e fornece a energia essencial para a sobrevivência. Aqueles com canais de mana bloqueados, como os pacientes de Hermaman, não conseguem absorver os nutrientes necessários para a vida e o crescimento. E a maioria morre antes de chegar aos 20 anos. Kyle sabia que a única cura para o Hermaman era absorver mana da natureza para o corpo. Entretanto, como seus canais de mana estavam bloqueados, isso era impossível. Em outras palavras, ser diagnosticado com Hermaman era o mesmo que receber uma sentença de morte. Diagnosticado ainda jovem, Kyle entrou em desespero. Dominado pelo medo da morte, pela ansiedade em relação ao tempo que lhe restava e pela frustração de sua incapacidade de reagir. Por fim, ele se tornou perverso e, em pouco tempo, Kyle se transformou em uma vergonha para a família. No final, seu pai, o chefe da família Celtirion, o confinou em um anexo. Furioso, Kyle gritou que eles deveriam pensar que ele era uma piada por desprezá-lo. Em um acesso de raiva, ele agarrou algo próximo e arremessou uma cadeira contra a parede. Gritando para que todos morressem, deixando claro que Kyle não tinha mais esperança. Mesmo no jogo, Lian viu Kyle como uma causa perdida. Ele olhou ao redor de seu quarto pensando que Kyle era tão podre que nem mesmo sua doença terminal despertava qualquer simpatia. Ele decidiu reavaliar a situação e ficou intrigado com o fato de que o homem que ele havia possuído era Kyle, o filho mais novo do Marquês, mas de uma família condenada. Kyle não tinha talento para esgrima ou magia, não tinha uma expectativa de vida, tinha uma personalidade terrível, a pior reputação e era confinado pelo chefe da família. Naquele momento, ele percebeu que estava realmente condenado, quer ficasse ou fugisse. Ele morreria preso em uma situação sem saída. Frustrado, ele gritou, como vou sobreviver neste mundo com estatísticas tão terríveis? Não é normal receber algum tipo de habilidade de trapaça quando se reencarna? Como uma janela de status ou algo assim? De repente, uma luz apareceu atrás dele. Quando ele olhou para trás, viu círculos brilhantes flutuando no ar. Confuso, ele estendeu a mão para um deles, perguntando-se o que queriam, já que nunca tinha visto nada parecido antes. Assim que ele tocou em uma delas, ela explodiu, liberando uma luz brilhante, deixando-o sem saber o que estava acontecendo. Do nada, uma mensagem do sistema apareceu, mostrando que ele havia despertado. Ele havia recebido dois novos talentos. A janela de status estava desbloqueada e ele agora podia usar o olho da mentes, que seriam ativados automaticamente. Ele ficou chocado ao ver a janela de status aparecer e a examinou com entusiasmo. Ele notou que um dos talentos que lhe foi concedido era o de caminhos de mana. Embora soubesse que o talento de percepção lhe permitia ver especificações detalhadas, ele nunca havia encontrado caminhos de mana antes. Intrigado, ele pensou que, ao julgar pelo nome, devia estar relacionado à magia. Ele se lembrou de que o melhor talento mágico era o companheiro de mana, mas sua intuição lhe disse que isso era algo ainda mais extraordinário. Ele sentiu que era um talento de primeira linha e começou a acreditar que não seria detido agora. Ele tocou outro círculo flutuante que entrou por sua mão e foi para suas veias. Ele ficou chocado, sentindo a energia correndo dentro dele. De repente, suas mãos estalaram e, quando ele olhou para elas, viu Hermaman bloqueando-as em um caminho. Ele então ordenou que a mana se movesse de acordo com sua vontade. Fechando os olhos, ele ordenou que ela atravessasse o Hermaman. A mana respondeu à sua vontade e, quando ele a moldou em uma broca, ela seguiu seu comando e começou a perfurar o bloqueio em seu corpo. Ele continuou a direcioná-la até que conseguiu romper com sucesso o Hermaman. Animado, ele viu que funcionou. A mana estava fluindo, embora só tivesse chegado até o cotovelo. Ele sabia que, se continuasse a reunir mana e a abrir os canais, conseguiria superar a barreira de Hermaman. Ele sentiu uma onda de alívio ao perceber que não morreria. No dia seguinte, na cozinha, uma empregada estava preparando um prato e sentiu-se satisfeita por ter terminado. Ela o pegou, pensando que deveria levá-lo rapidamente para Kyle antes que esfriasse. No entanto, um grupo de outras empregadas apareceu e ordenou que ela não entregasse a refeição à Lorde Kyle. Ela olhou para trás, confusa, enquanto elas a encaravam. Uma das empregadas, Rey, explicou que haviam decidido parar de servir Kyle por um tempo como forma de protesto contra seu comportamento. Ela acrescentou que, depois de passar fome por alguns dias, Kyle poderia mudar de atitude e instruiu a empregada a colocar o prato no chão. As outras empregadas concordaram com ela. Apesar de suas ordens, a empregada respondeu calmamente que fizesse o que elas quisessem e ela faria o seu trabalho. Rey ficou furiosa com seu desafio e perguntou se ela achava que era a única a agir de forma nobre. Sem aviso, Rey arrancou as bandejas de sua mão com um tapa e a empregada ficou surpresa ao ver a comida espalhada pelo chão. Rey, ainda furiosa, exigiu saber se a empregada ainda pensava que ela era uma nobre, zombando dela por ter sido vendida como escrava após a queda de sua família. A empregada permaneceu em silêncio, pegando calmamente a bandeja do chão enquanto Rey gritava para ela não ser tão arrogante. Ignorando a explosão, ela continuou a recolher os pratos, o que só deixou Rey mais irritada. Rey levantou a mão para dar um tapa na empregada. Exigindo saber se ela continuaria a ignorá-los. Mas, felizmente, um homem entrou na cozinha bem a tempo. Ele perguntou em voz alta o motivo de toda aquela agitação. As empregadas ficaram chocadas ao vê-lo. Era Leon Hart. Uma das outras empregadas perguntou por que Leon Hart estava na cozinha. Mas ele ignorou a pergunta e, percebendo que a refeição era para Kyle e que as outras empregadas estavam causando problemas, ele disse à empregada para preparar a refeição novamente e levá-la para Kyle rapidamente. Surpresa com a ordem dele, ela respondeu com um simples sim, enquanto as outras duas criadas se afastaram. Ela voltou correndo para os preparativos enquanto Leon Hart a observava em silêncio. Enquanto isso, no quarto de Kyle, ele estava examinando seus talentos, olho da mente e caminhos de mana. Ele achava que, usando esses dois talentos, poderia ser capaz de mudar o destino da família Celtiriana caída. Tendo jogado defesa de fantasia por 10 anos, ele possuía informações que quase pareciam uma previsão. Além disso, ele nasceu em uma família com grande poder e riqueza, como os Celtirianos. Isso significava que não era impossível bloquear as forças das trevas. Ele, então, decidiu agir e decidiu se concentrar em três tarefas principais. Primeiro, ele limparia os canais de mana e superaria a barreira de Hermann. Segundo, ele aprenderia magia. Como os caminhos de mana eram especializados em magia, fazia mais sentido se tornar um mago do que um cavaleiro. Em segundo lugar, ele precisava evitar a queda da família do marquês Celtiriano. Quanto melhor fosse o desempenho da família, melhor seria para ele. A família Celtirian Marquis era forte em reputação, habilidade e riqueza, sendo um escudo importante para ele. Como o escritório deles ficava na periferia, ele não precisava se preocupar muito com a polícia da capital. Terceiro e mais importante, ele precisava reunir talentos para se preparar para o grande ataque da força negra nos próximos anos. Ele precisaria de aliados fortes. Usando seu talento interno, ele decidiu selecionar pessoas com potencial e torná-las suas para que pudessem se tornar forças confiáveis. Confiante, ele pensou que, com o aumento da força, ele definitivamente sobreviveria. Para reunir talentos, ele deveria começar procurando por perto. E como pertencia à família Celtirian Marquis, Leonhart seria um bom lugar para começar, pois ele era um tanque útil e um PC no jogo. Naquele momento, bateram em sua porta. Uma empregada entrou e o informou que havia trazido sua refeição. Surpreso, ele tentou se lembrar de uma leve lembrança dela, perguntando-se qual seria seu nome. Enquanto pensava, o sistema apareceu de repente, mostrando que seu talento olho da mente havia sido ativado. O sistema informou que o alvo era de baixa classificação e uma janela de status apareceu na frente dele. Ele percebeu que, com o olho da mente, agora podia ver as informações de outras pessoas. Ele viu que o nome dela era Urcial e tinha 12 anos de idade, com um talento chamado Amigo Eterno dos Espíritos. Suas características estavam listadas como cabeça fria e diligente, e seu nível de afeição era 30. Ele ficou chocado ao ver o talento dela e se concentrou nele. O Amigo Eterno dos Espíritos era um talento de invocação de espíritos de alto nível. Sem perceber, ele se aproximou bastante dela e só se esquivou quando ela olhou para ele. Ela educadamente lhe disse para aproveitar a refeição, ao que ele respondeu com um simples sim. Enquanto ela se afastava, ele se perguntou como alguém com o talento para se tornar um gênio invocador de espíritos estava trabalhando como empregada doméstica em um lugar como aquele. Há um ano, em um leilão, o anfitrião cumprimentou o público, prometendo-lhes algo especial, um item que não encontrariam facilmente em outro lugar, algo que mal haviam conseguido adquirir. Kyle esteve entre o público. O anfitrião então apresentou uma garota, apresentando-a como a terceira filha da família do barão de Helheim, Urcial. O público ficou surpreso enquanto o anfitrião enfatizava sua natureza bem educada e inteligente, apesar de seu status de nobreza decaída, e os convidava a dar lances. Os lances começavam em 50 de ouro, subindo rapidamente para 70, depois 90 e mais. Ao lado de Kyle estava Leonhardt, que o incentivou a sair, comentando que os leilões de escravos não valiam seu tempo. No entanto, Kyle levantou a mão e fez uma oferta de 300 de ouro por Urcial, chocando Leonhardt e os anfitriões. O anfitrião, com os olhos arregalados, anunciou o lance, perguntando se alguém queria fazer um lance maior. Leonhardt, surpreso, perguntou a Kyle se ele realmente pretendia comprar um escravo, e o que o seu pai acharia disso. Mas Kyle, irritado, gritou com Leonhardt para que parasse de importuná-lo, dizendo que podia gastar seu dinheiro como quisesse e que seu pai não se importava com o que ele fazia. Como o apresentador declarou, Urcial foi vendida por 300 de ouro. Kyle correu para o palco, removendo sua máscara. Inclinando-se para perto dela, disse-lhe com firmeza, De agora em diante, você pertence a mim. Depois de deixar o leilão, Kyle libertou Urcial de suas correntes, dizendo-lhe que ela não era mais uma escrava. Agora ela podia ir para onde quisesse. Urcial, surpresa com suas palavras, hesitou. Quando Kyle se virou para sair, ela ficou confusa sobre para onde deveria ir, e o lembrou de que ele havia acabado de dizer que ela pertencia a ele. Isso pegou Kyle desprevenido. Ela correu para frente, pegando o casaco dele e declarou que o seguiria. Kyle a encarou por um momento, suspirou e disse a ela que fizesse o que quisesse. Refletindo sobre a lembrança de como Kyle havia conhecido Urcial, ele percebeu que era uma das lembranças de Kyle. Ele descobriu que Urcial havia se tornado empregada da família Marquis, porque Kyle a havia escolhido depois de resgatá-la de ser vendida como escrava após a queda de sua família. Essa constatação o fez ver o quanto Urcial havia sofrido em uma idade tão jovem. Ele também notou que havia se fundido totalmente com Kyle, até mesmo sentindo as emoções que Kyle tinha em relação a ela, a sensação compartilhada de abandono e impotência contra o destino. Ele voltou ao presente quando provou a comida que Urcial havia trazido. Surpreso com a qualidade da comida, ele perguntou se ela mesma a havia preparado. Urcial, assustada, voltou correndo para verificar se havia algo errado. Kyle garantiu a ela que a comida estava deliciosa e elogiou suas habilidades culinárias, até mesmo pedindo que ela a preparasse para ele novamente no futuro. Embora surpresa com o elogio, ela concordou. Pouco tempo depois, o sistema mostrou que a afeição dela por ele havia aumentado para 35. Ele considerou que, dadas as circunstâncias dramáticas em que Kyle e Urcial se conheceram, essa não era uma pontuação de afeto particularmente alta. Entretanto, considerando o comportamento delinquente de Kyle no passado, era um milagre que ela tivesse qualquer afeição por ele. Ele lembrou que, na defesa de fantasia, não havia nenhum NPC chamado Urcial com talento para magia espiritual. Isso o levou a acreditar que ela deve ter morrido durante a rebelião interna da família Marquis, antes que suas habilidades pudessem se desenvolver. Determinado a não deixar que um talento tão valioso fosse desperdiçado, ele jurou que, dessa vez, as coisas seriam diferentes. Kyle então perguntou a Urcial se já havia pensado em aprender magia espiritual. Ela ficou atônita, pois nunca havia pensado que poderia ter algum talento para isso. A partir dessa reação, Kyle percebeu que ela provavelmente não havia encontrado magia espiritual, nem mesmo em sua própria casa. A magia espiritual era conhecida por ser particularmente cara para aprender, algo que uma família nobre de nível inferior como a dela não podia pagar. Kyle decidiu assumir o controle de seu treinamento e disse a ela que começasse a pensar em aprender magia espiritual. Apesar da relutância inicial dela, ele deixou claro que não havia opção de recusa. Ele se aproximou dela e explicou que ela precisava seguir suas palavras, pois agora ela era sua responsabilidade. Urcial, atônita com sua seriedade, olhou para ele por um momento antes de corar de timidez. O sistema indicou que a afeição dela por ele havia aumentado para 50, e ela acabou concordando em seguir suas instruções. Alguns dias depois, Kyle enfrentou Leonhart quando ele tentou sair de seu quarto. Ele exigiu que Leonhart se afastasse, pois pretendia sair. Leonhart recusou calmamente, informando a Kyle que ele não poderia sair sem a permissão do mestre. A frustração de Kyle transbordou e ele atacou, questionando se ele deveria ficar preso para sempre. Leonhart mantendo a calma lembrou Kyle das ordens do mestre, perguntando se ele havia esquecido o motivo de seu confinamento. O lembrete agudo provocou uma onda de medo quando Kyle se lembrou disso. Devido ao seu comportamento delinquente, o Marquis de Seltyrian o confinou em seu quarto. No entanto, Kyle sabia que não lhe restava muito tempo, e ao olhar em volta viu as partículas de mana flutuando no ar de seu quarto. Percebendo que precisava agir logo. Desde que descobriu que podia abrir seus canais de mana, Kyle vinha absorvendo a mana em seu quarto todos os dias. Embora não tenha sido suficiente para abrir os canais de uma vez só no primeiro dia, a mana foi se acumulando gradualmente em seu corpo, como pontos de experiência em um jogo. Sua condição física melhorou com o tempo, mas ainda não era suficiente para curar completamente Hermann. Isso significava que ele precisava sair para coletar mais mana. Sorrindo, ele disse a Leonhart que não estava indo para longe, apenas para fazer uma caminhada curta e se exercitar. Leonhart, surpreso com o raciocínio, comentou que era a primeira vez que Kyle dava uma explicação tão construtiva. Isso irritou Kyle, que existiu saber o que Leonhart estava pensando dele. Leonhart respondeu que, como guarda-costas de Kyle durante anos, era a primeira vez que o ouvia dizer algo assim. Kyle percebeu que sua reputação tinha sido tão ruim por tanto tempo que seu nível de confiança era essencialmente zero. Ele se perguntou quem teria pensado que Leonhart, dentre todas as pessoas, seria uma parede tão impenetrável. Parecia que argumentar com ele era quase impossível. Leonhart era atualmente o guarda-costas de Kyle Celturian, mas, em defesa da fantasia, ele era um personagem muito famoso, com excelentes habilidades tanto na defesa quanto no ataque e um imenso potencial. Leonhart poderia se tornar um cavaleiro de nível de capitão, e era frequentemente usado como tanque em grupos. Os jogadores o adoravam por suas características de lealdade, que garantiam que ele nunca os trairia. No jogo original, após a queda da família Marquis, Leonhart se tornou um cavaleiro errante e podia ser recrutado pelo jogador. Entretanto, como a rebelião do segundo filho ainda não havia acontecido, Leonhart ainda estava na mansão Celturiana. Kyle não conseguia acreditar que um indivíduo tão talentoso estivesse sendo desperdiçado como mera babá de um delinquente como ele. Ele se perguntou o que a Ordem dos Cavaleiros Celturianos estava fazendo. Ele então perguntou a Leonhart por que ele ainda estava lá, o que o surpreendeu e o irritou. Leonhart perguntou seriamente se Kyle tinha algum problema com o fato de ele ser seu guarda-costas. Kyle entrou em pânico quando viu que a afeição de Leonhart por ele caiu 60 pontos. Apressado, Kyle explicou que não tinha nenhum problema com Leonhart pessoalmente, mas não conseguia admitir que Leonhart era talentoso demais para um trabalho tão mundano. Leonhart respondeu que estava simplesmente seguindo as ordens do mestre. Isso fez com que Kyle percebesse que a lealdade de Leonhart não era para com ele. Mas ao seu pai, Rampton Celturian, Kyle sorriu ao pensar nisso, imaginando quem poderia querer ser leal a um delinquente como ele. Mesmo assim, ele sabia que não podia deixar a situação continuar como estava. Ele disse a Leonhart que precisava convencer seu pai. Leonhart notou algo diferente no comportamento de Kyle. E Kyle sorriu, pensando que assim que chamasse a atenção de Leonhart, poderia conquistá-lo. Ele perguntou a Leonhart se estava certo em presumir que ele concordaria, pensando silenciosamente que seu segundo projeto para recrutar talentos agora era Leonhart. Leonhart notou algo diferente na atitude de Kyle e perguntou o que ele estava tramando. Kyle respondeu perguntando o que ele queria dizer com o tramando, mas logo percebeu que Leonhart não confiava nele. Ele então explicou que estava em seu quarto há tanto tempo que seus pensamentos haviam mudado. Quando Leonhart perguntou o que ele queria dizer com isso, Kyle sorriu e respondeu que havia decidido que queria ter uma vida longa. Leonhart ficou atônito e incapaz de acreditar em Kyle. Alguém que havia desistido de tudo por causa de sua doença incurável de Hermann. Agora tinha o desejo de viver mais. Meses antes, Rampton havia confidenciado a Leonhart que Kyle provavelmente não passaria dos 20 anos de idade. Kyle não só não tinha tanto talento mágico, como também não era hábil no manejo de uma espada. Por ser mais jovem, ele não tinha chance de herdar o título da família. Apesar de tudo isso, Rampton insistiu que Leonhart ficasse ao lado de Kyle. Rampton perguntou se Leonhart estava ressentido com ele por essa decisão. Mas depois de uma breve pausa, Leonhart respondeu que era uma honra além das palavras para qualquer um na Ordem dos Cavaleiros Celturianos proteger um descendente direto da família Marquis, e que ele cumpriria fielmente seus deveres. Rampton, vendo a lealdade de Leonhart, explicou que não havia ninguém na casa do Marquis em que ele confiasse mais para proteger Kyle. Ele implorou a Leonhart que cuidasse de seu filho, e após alguma hesitação, Leonhart se curvou e concordou. Agora, ouvir Kyle falar sobre querer viver mais e pedir permissão para se exercitar fora de casa deixou Leonhart em choque. Kyle sugeriu que Leonhart contasse ao seu pai, confiante de que Rampton entenderia. Ele então perguntou a Leonhart se seria aceitável que ele saísse de casa. No entanto, Leonhart moveu a mão para o lado, bloqueando o caminho de Kyle, e disse-lhe com firmeza que ele também poderia se exercitar dentro de casa. Kyle, cada vez mais frustrado, coçou a cabeça, percebendo que Leonhart era realmente teimoso. Em vez de continuar perguntando educadamente, Kyle mudou o tom e ordenou que Leonhart se afastasse, deixando claro que não queria se repetir. Ele liberou um pouco de sua aura, sabendo que precisava sair para reunir mais núcleos de mana. Kyle olhou diretamente nos olhos de Leonhart, deixando sua aura avançar. Leonhart podia sentir que algo estava de fato diferente em Kyle, mas mesmo assim ele não podia recuar. Leonhart se aproximou, liberando sua própria aura poderosa, lembrando a Kyle que as ordens de seu pai eram absolutas e se aplicavam a ele também. Se Kyle realmente quisesse ir embora, teria que passar por ele. Sentindo a pressão da intenção de matar Leonhart, Kyle deu um passo para trás. Surpreso com o fato de Leonhart estar usando a força para impedi-lo de simplesmente sair. Ele percebeu que, se fosse um garoto comum de 13 anos, poderia ter ficado paralisado de medo ou até mesmo desmaiado. Mas Kyle sorriu, sabendo que estava longe de ser comum. Ele então disse a Leonhart que mantivesse sua palavra, surpreendendo o cavaleiro. Kyle se aproximou dele e lhe deu um leve soco no ombro antes de passar com confiança. Leonhart observou enquanto Kyle passava por ele com sua própria aura ainda ativa, sua expressão calma, mas resoluta. Ao se virar, Kyle perguntou como estava se sentindo e depois apontou para Leonhart que ele havia passado por ele. Mais tarde, Kyle estava fora de casa, aproveitando o ar refrescante e esticando o corpo alegremente. Ele refletiu sobre quanto tempo havia se passado desde a última vez que saíra de casa. Ao olhar ao redor, embora fosse apenas um jardim perto do anexo, ele sentiu uma sensação de liberdade e se maravilhou com a beleza do céu noturno. Perguntando-se se ele sempre fora tão deslumbrante. Sua empolgação aumentou quando notou partículas de mana espalhadas por toda a parte. Tomado pelo entusiasmo, ele correu em direção a elas, pensando que iria devorá-las todas. Leonhart ficou parado, observando-o. Ele não esperava que Kyle ficasse tão empolgado só por estar do lado de fora. E isso fez perceber que, afinal de contas, Kyle ainda era apenas uma criança. No entanto, Leonhart ainda estava em choque. Lembrando-se como Kyle havia conseguido passar por ele antes. Ele ficou confuso, pois sabia que Kyle não havia treinado mana ou aura e não devia ter sido capaz de suportar a pressão de sua intenção de matar. Enquanto Kyle estava ocupado reunindo partículas de mana, ele deu uma olhada no atônito Leonhart. Ele imaginou que Leonhart ainda estava abalado com o que havia acontecido antes. E ele sabia que o cavaleiro tinha todos os motivos para estar. Fisicamente, Kyle era apenas um garoto nobre de 13 anos que nunca havia participado de uma luta real. Mas, mentalmente, ele era um veterano que havia sobrevivido a inúmeras guerras virtuais ao longo de 10 anos. No jogo de realidade virtual Defesa de Fantasia. O jogo era famoso por suas representações realistas de batalhas. E Kyle havia se tornado insensível a momentos de vida ou morte. Visões horríveis, pilhas de cadáveres e a sensação de estar encharcado de sangue. Portanto, suportar uma pequena tática assustadora como a intenção de matar de Leonhart era quase uma segunda natureza para ele. Depois de reunir partículas de mana suficientes, Kyle pensou que logo conseguiria liberar mais canais de mana. Ao terminar, Leonhart se aproximou dele. Dizendo que iria pedir punição a Rampton por suas ações. Kyle, confuso, perguntou o que ele queria dizer. Leonhart explicou que, embora tivesse seguido as ordens de Rampton, era errado direcionar a intenção de matar para aquele a quem servia. Portanto, ele buscaria punição. Kyle lhe assegurou que não era necessário. Mas, se Leonhart insistisse em contar ao pai, ele também deveria mencionar que Kyle não queria que Leonhart fosse punido. Fiel a sua palavra, Leonhart relatou tudo a Rampton. Ele ficou surpreso com o pedido de Kyle. Rampton perguntou se era verdade que Kyle havia realmente pedido que seu subordinado não fosse punido. Leonhart confirmou o fato, afirmando que as palavras de Kyle eram verdadeiras. Rampton esclareceu que não se tratava de desconfiar de Leonhart, mas simplesmente de ser difícil de acreditar. Leonhart reconheceu isso, admitindo que até ele teve dificuldade em acreditar. Ele relatou que, quando Kyle enfrentou calmamente sua intenção de matar, ele também duvidou do que estava vendo. Rampton ponderou, tentando entender como Kyle havia resistido à intenção de matar de um cavaleiro tão habilidoso quanto Leonhart. Ele então perguntou o que Kyle fez depois no jardim. Leonhart, após um momento de reflexão, lembrou-se do vento frio e do som da água em movimento enquanto Kyle estava sentado no jardim, concentrado. Ele respondeu a Rampton que Kyle havia meditado. Leonhart se aproximou lentamente de Kyle e perguntou se ele sabia meditar. Kyle respondeu que, quando era mais jovem, seu pai havia lhe ensinado a manejar a espada. E foi nessa época que ele também aprendeu a meditar. Então ele mencionou que havia desistido logo depois, pois percebeu que não tinha talento para isso. Kyle instruiu Leonhart a garantir que ninguém o perturbasse enquanto ele meditava, pois isso atrapalharia sua concentração. Leonhart aceitou o pedido, e mais tarde relatou a Rampton que Kyle permaneceu em meditação. Imóvel, por seis horas seguidas. Rampton, atônito, perguntou se Leonhart havia realmente dito seis horas e não seis segundos. Leonhart confirmou, deixando Rampton incrédulo. Ele se lembrou de como, quando Kyle era mais jovem, tentou ensiná-lo a manejar a espada. Como descendente da família Celtirion, era de se esperar que Kyle seguisse o caminho da esgrima. E Rampton esperava que Kyle se tornasse forte o suficiente para vencer Hermemann. No entanto, Kyle não aguentou o treinamento, reclamando que suas pernas estavam emaranhadas. O que enfureceu Rampton. Ele repreendeu Kyle, dizendo-lhe para se levantar e lembrando-o de que nenhum descendente fraco jamais havia saído de sua família. Certo de que Kyle não tinha talento nem determinação, Rampton havia desistido da ideia de Kyle seguir o caminho da espada. No entanto, agora, esse mesmo Kyle havia meditado por seis horas. Perplexo, Rampton perguntou a Leonhart se Kyle havia batido a cabeça ou se era possível alguém mudar tão rapidamente. Leonhart o tranquilizou, dizendo que havia verificado tudo, inclusive a comida. E não encontrou nada de errado. Ele admitiu que Kyle parecia diferente recentemente. Não apenas em sua determinação, mas até mesmo na maneira como olhava. Estava claro que algo havia mudado. Rampton refletiu sobre isso. Decidiu que, se Kyle estava finalmente começando a amadurecer, isso não era algo ruim. Ele disse a Leonhart para continuar cuidando de Kyle. E Leonhart concordou. Enquanto isso, de volta ao seu quarto, Kyle se concentrou em coletar mana do ar ao seu redor. À medida que a mana acumulava em sua mão, ele começou a canalizá-la para seu corpo, aprimorando suas habilidades de percepção. Seus sentidos aguçados permitiram que ele avaliasse a condição de seu corpo com precisão. Sentindo a mana fluindo através dele, ele decidiu tentar romper os canais de mana até o coração. A mana fluiu por seu braço, atravessou seu ombro, rastejou ao longo de sua coluna vertebral e finalmente chegou ao seu coração. Kyle serrou os dentes de dor, mas sentiu uma onda de alívio quando o sistema indicou que o caminho para seu coração havia sido liberado. A característica do canal bloqueado estava enfraquecendo. Pela primeira vez, Kyle pôde sentir a mana fluindo por todo o seu corpo. Muito feliz. Ele percebeu que havia reunido mana externa com sucesso e liberado os canais que levavam ao seu coração. Isso significava que agora ele podia usar magia. Determinado, ele cerrou o punho e decidiu começar um treinamento sério de magia. Naquele momento, o uso da magia exigia a formação de um círculo de mana próximo ao coração. Quanto maior o nível de magia que se desejava usar, mais círculos precisavam ser formados. A criação de vários círculos levava tempo, e é por isso que os aspirantes a magos começavam seu treinamento cedo, geralmente entre 5 e 8 anos de idade. Aos 12 anos, eles deveriam ter formado seu primeiro círculo para serem considerados aptos a seguir o caminho de um mago. De acordo com esses padrões, Kyle aos 13 anos estava um pouco atrasado para começar a aprender magia. No entanto, isso foi quando ele era um NPC comum. Agora, olhando para sua janela de status, Kyle sabia que sua situação era diferente. Com o talento Caminhos de Mana e seus canais de mana desobstruídos até o coração, ele finalmente estava em condições de aprender magia. Tudo o que ele precisava fazer agora era formar seu primeiro círculo de mana. Ele ponderou sobre como criá-lo, perguntando se se deveria tentar da maneira que havia aprendido no jogo. Alguém bateu em sua porta. Era Leon Hurt. Leon Hurt o informou que seu pai havia suspendido a restrição. Ele ficou surpreso, mas satisfeito ao ouvir isso. Leon Hurt acrescentou que a condição era que ele o acompanhasse. E, embora ele pudesse sair de seu quarto e caminhar pelo jardim, não poderia sair da mansão. Animado, ele concordou, achando que o acesso ao jardim já era um bom começo. Ele achava que Leon Hurt deveria ter falado bem com seu pai, confirmando que conquistar Leon Hurt primeiro tinha sido uma boa ideia. No entanto, ele notou que a afeição de Leon Hurt havia diminuído em 20 pontos. Intrigado, ele se perguntou o que havia feito para receber uma pontuação negativa de afeto. E lembrou que a simpatia de Leon Hurt estava em 50 pontos negativos quando ele rejeitou a hostilidade pela primeira vez. Ele especulou se Leon Hurt havia se comovido ao vê-lo meditar a noite toda. Lembrando-se de como estava exausto depois de meditar por 6 horas, ele pensou se Leon Hurt era do tipo que se inspirava no suor e no esforço, como nos esportes. Com uma ideia em mente, ele disse a Leon Hurt que aquele era o momento perfeito, pois precisava ir a um lugar com ele. Quando Leon Hurt perguntou para onde estavam indo, ele simplesmente respondeu que descobriria se o seguisse. Eles chegaram à biblioteca e a bibliotecária ficou horrorizada ao vê-lo. Ele a cumprimentou, mas ela imediatamente questionou como ele havia chegado até ali e correu até Leon Hurt para pedir uma explicação, lembrando-se de que Kyle era proibido de entrar na biblioteca. Leon Hurt informou que Rampton havia suspendido a restrição, o que chocou ainda mais a bibliotecária. Com lágrimas nos olhos, ela se lembrou de como Kyle havia jogado livros no chão e os rasgado em pedaços. Ela havia implorado para que ele não destruísse os livros raros, que ela havia obtido depois de viajar por todo o Império. Mas ele havia ignorado suas súplicas, afirmando que eram apenas papéis que ela não poderia ler depois de morta. Ele então começou a rasgá-los e jogá-los fora, deixando-a em lágrimas. Ela lembrou a Leon Hurt que, depois desse acontecimento, Kyle havia sido banido da biblioteca novamente. Ele se perguntou se isso realmente havia acontecido, limpando a garganta para chamar a atenção deles. Ele disse à bibliotecária que tinha vindo para ler livros, e perguntou se havia algum relacionado à magia. Os dois olharam para ele confusos. Ela respondeu que, embora não houvesse muitos, eles tinham livros de nível introdutório para iniciantes, pois a família do Duque sempre enfatizou o manejo da espada em vez da magia. Ele disse que isso seria suficiente e pediu o livro que explica como formar círculos. Um momento depois, ele começou a ler sobre Mana. A força que criou tudo, uma forma de energia sobrenatural. O texto também mencionava que energia sobrenatural era um termo definido pelo acadêmico Joshua Allengren, associado à história de seu nascimento. Frustrado, ele questionou se aquele era realmente um livro introdutório, e por que era tão complicado. Exausto, ele se deitou, duvidando que crianças de sete anos pudessem entender tal material, e achando que se assemelhava a uma tese universitária. Ele se perguntou se realmente teria que ler tudo isso, quando, em um jogo, uma janela de status apareceria e o conhecimento seria aprendido automaticamente. De repente, a janela de status mostrou que sua habilidade de percepção estava ativada. Surpreso, ele observou enquanto ela começava a traduzir o texto do livro de nível baixo. Depois que o livro inteiro foi traduzido, um processo de carregamento apareceu diante dele. Quando atingiu 100%, a tradução do livro introdutório 1 estava completa. Surpreso, ele percebeu que a habilidade de olho da mente também podia funcionar como tradutora. Depois de dar uma olhada nos livros ao seu lado, Kyle decidiu que não havia necessidade de ficar mais tempo na biblioteca. Ele chamou a bibliotecária Alice, e a instruiu a trazer mais livros introdutórios sobre a formação do círculo, informando-a de que ele pegaria todos os livros emprestados em seu quarto. Leon Hurt colocou os livros sobre a mesa e informou que esse era o último lote. Todos os livros que Kyle havia solicitado. Kyle, satisfeito, elogiou Leon Hurt por carregá-los com tanta eficiência. Entusiasmado, Kyle examinou os livros avidamente, o que fez com que Leon Hurt perguntasse se ele tinha certeza de que estava pegando tantos livros emprestados de uma vez. Confuso, Kyle perguntou a Leon Hurt o que ele queria dizer. Leon Hurt explicou que a bibliotecária Alice estava muito preocupada. Ela havia implorado para que ele garantisse a devolução segura dos livros emprestados, pois eram volumes raros e insubstituíveis, mesmo que ela vendesse toda a sua propriedade. Kyle garantiu que ele não se preocupasse, confiante de que terminaria de lê-los em pouco tempo. Em tom de brincadeira, perguntou se eles estavam preocupados que ele pudesse queimá-los. Leon Hurt, lembrando-se de como Kyle costumava desprezar a leitura, se perguntou em voz alta sobre o interesse repentino. Sua curiosidade aumentou quando ele percebeu que os livros eram sobre o uso de mana e o básico da formação de círculos. Surpreso, Leon Hurt lembrou a Kyle que a doença de Hermann bloqueava os canais do corpo, impedindo que a mana e a aura fluíssem por ele. Antes que Leon Hurt pudesse terminar, Kyle o interrompeu, afirmando que aprender magia seria de fato difícil para ele, e perguntando se era isso que Leon Hurt pretendia dizer. Leon Hurt pediu desculpas por ter se excedido, mas Kyle lhe assegurou que ele estava certo. Ele reconheceu que todos na casa provavelmente pensavam o mesmo e que o que ele estava fazendo devia parecer estranho para eles. Isso pegou Leon Hurt desprevenido. Kyle então esclareceu que, como o infame filho mais novo deserdado, ninguém ficaria surpreso se ele agisse de forma estranha mais uma ou duas vezes. Ele acrescentou que a leitura não faria mal a ninguém, e entendeu por que Leon Hurt estava preocupado, com a possibilidade de outro fracasso levar Kyle a um desespero ainda maior. No entanto, Kyle o lembrou que, como ele havia dito antes, não pretendia morrer jovem. Com um leve soco no ombro de Leon Hurt, Kyle jurou que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para ter sucesso. Ele então se dirigiu para a cama, anunciando que era hora de se deitar e ler mais um pouco, deixando Leon Hurt surpreso. Leon Hurt observou quando Kyle se deitou, pegou um livro e sorriu alegremente. Isso despertou a lembrança do Kyle Selterian que ele havia conhecido, um garoto chorando na sala de treinamento, chamando pelo pai. Leon Hurt se aproximou dele, preocupado, e perguntou por que ele estava chorando. Kyle respondeu em lágrimas que seu pai havia lhe dito que ele não precisava de alguém como ele. Leon Hurt tentou consolá-lo, preocupado com o seu estado frágil. Ao pegar um dos livros, Leon Hurt refletiu sobre como Kyle, antes apenas uma criança chorosa, estava mudando lentamente. Ele então olhou para a janela de status e ficou chocado ao ver que a pontuação de favorabilidade de Kyle em relação a ele havia aumentado para zero, não mais os 30 pontos negativos de momentos atrás. Intrigado, Leon Hurt se perguntou o que havia causado esse salto de 30 pontos tão repentino. Leon Hurt colocou o livro em sua cama e disse a Kyle que estaria esperando ao lado de fora se ele precisasse de alguma coisa. Kyle, pego de surpresa, gaguejou uma resposta de reconhecimento. Sorrindo, Leon Hurt saiu da sala, deixando Kyle se perguntando se a leitura havia causado uma mudança de favoritismo. Ele se perguntou por que não havia ocorrido nenhuma mudança na biblioteca e se Leon Hurt talvez gostasse de persistência. Kyle especulou que devorar tantos livros de uma só vez poderia ser considerado persistência aos olhos de Leon Hurt. Com uma risada tranquila, ele concluiu que Leon Hurt era de fato um cara estranho, enquanto Leon Hurt do lado de fora de seu quarto foi embora sozinho. Quando Leon Hurt se foi, Kyle sentiu uma onda de alívio. Finalmente, ele estava sozinho. Cercado pelos livros, ele se sentou e decidiu que era hora de realmente mergulhar em seus estudos. Ativando seu olho da mente, ele começou a decodificar o texto dos livros. Para sua surpresa, todos os livros começaram a ser traduzidos e processados em uma velocidade incrível. Ele notou que o olho da mente funcionava dezenas de vezes mais rápido do que a leitura normal, com até mesmo as partes mais difíceis do texto sendo armazenadas com dados facilmente compreensíveis. O sistema, então, o notificou que os princípios da formação de círculos haviam sido digitalizados e salvos. Sua compreensão havia aumentado, e todos os livros em sua vizinhança haviam sido totalmente decodificados. Animado com a velocidade e a facilidade do processo, Kyle clicou nos princípios de formação de círculos para passar para a próxima etapa, formando um círculo usando os dados decodificados. O sistema confirmou que ele havia entendido os princípios da formação de círculos e atendido aos requisitos mínimos para formar seu primeiro círculo. Enquanto olhava para o círculo dourado à sua frente, Kyle sabia que, ao direcionar a mana ao longo do caminho dourado, ele poderia formar o círculo. Empurrando o caminho dourado em direção ao seu coração, ele ordenou que ele se movesse dentro dele. A força do caminho dourado entrando em seu corpo fez com que os dados do livro ao seu redor voassem, e o sistema mostrou que a mana estava seguindo o caminho dentro dele. Ele sentiu uma dor aguda no peito, como se seu coração estivesse queimando. No entanto, ele sabia que tinha de resistir, ou então a mana sairia pela culatra e danificaria seus órgãos. O círculo mágico começou a se formar em seu coração à medida que ele lutava contra a dor. Dizia constantemente a si mesmo para aguentar só mais um pouco. Quando o caminho dourado finalmente começou a desaparecer, deixando para trás um círculo mágico completo, a dor se tornou quase insuportável. Ele gritou internamente, pedindo a si mesmo que aguentasse só mais um pouco. Momentos depois, o caminho dourado desapareceu, deixando um círculo mágico perfeito dentro de seu coração. A dor se dissipou e Kyle abriu os olhos, perguntando se havia sido bem sucedido. O sistema confirmou que ele havia formado seu primeiro círculo com sucesso, que seus canais de bloqueio haviam enfraquecido e que seus caminhos de mana haviam se intensificado. Agora ele podia armazenar mana suficiente dentro do círculo. Radiante, Kyle se levantou, gritando em triunfo que havia conseguido. No entanto, sua comemoração foi interrompida quando uma onda de tontura o atingiu. Ele notou a luz brilhante do lado de fora de sua janela, percebendo que já era de manhã. Ele havia dormido a noite toda. Antes de perder a consciência, Kyle pensou consigo mesmo que Leon Hurt e Ursiel com certeza iriam repreendê-lo por isso. E então, caiu no chão. Pouco tempo depois, Ursiel entrou no quarto, trazendo seu café da manhã. Ela ficou chocada quando o viu caído no chão. Cercada de livros, correu até ele preocupada, gritando para perguntar por que ele estava no chão e o que havia com todos os livros. Em apenas uma noite, Kyle havia usado com sucesso toda a mana que havia acumulado para formar seu primeiro círculo. Um novo capítulo em sua vida como Kyle Seltrian, o mago oficial, havia começado. Mais tarde, naquele dia, Alice ficou horrorizada quando viu a bagunça em que os livros estavam quando Leon Hurt os devolveu. Mas Leon Hurt tentou consolá-la, dizendo que pelo menos nenhum dos livros estava danificado. Dias depois, na cozinha, Ursiel preparou cuidadosamente a refeição de Kyle. Quando ela colocou a guarnição sobre a carne, seus preparativos estavam completos. Ela sorriu, lembrando-se da reação de Kyle à última refeição que ela trouxe. E de como ele a elogiou como incrivelmente deliciosa, exatamente como esperava dela. Pegando a bandeja, ela se virou para entregar a comida a Kyle. No entanto, um grupo de criadas bloqueou seu caminho, perguntando se a comida era para Kyle. Ela confirmou que sim. Rey deu um passo à frente, dizendo a Ursiel que eles a entregariam para que ela pudesse descansar. Confusa, Ursiel perguntou sobre o que ela estava falando de repente. Mas Rey a lembrou de que servir Kyle era responsabilidade da Sally, e que Ursiel era apenas uma substituta temporária. Sally entrou na conversa, mencionando que a personalidade de Kyle havia melhorado recentemente. E eles estavam sugerindo que voltassem ao arranjo original. Ursiel os encarou por um momento antes de responder que não queria fazer isso. E que, se eles tivessem reclamações sobre seu trabalho ou quisessem mudanças, deveriam falar diretamente com Kyle. Em fúria, Rey gritou com Ursiel, ordenando que ela parasse. Mas Ursiel continuou andando. Antes que ela pudesse sair da cozinha, outra empregada entrou, olhando para ela. A tensão aumentou quando Rey continuou a gritar, perguntando se Ursiel realmente achava que ela era algo especial. Ursiel não disse nada e saiu da cozinha, ignorando os olhares da empregada. Ao chegar ao quarto de Kyle, Ursiel sorriu ao ver Kyle saborear a refeição que ela havia preparado. Ela perguntou se a comida estava de acordo com o gosto dele, e mencionou que havia adaptado a receita que ele havia lhe ensinado da última vez. Kyle elogiou sua culinária, dizendo-lhe que suas habilidades melhoravam a cada dia. Timidamente, Ursiel admitiu que estava praticando muito todos os dias, e que até havia aprendido algumas receitas novas com o chefe de cozinha. Kyle elogiou sua diligência e trabalho duro. Depois de terminar a refeição, Kyle largou os utensílios e perguntou sobre o progresso dela com a magia espiritual, deixando-a visivelmente preocupada. Ele ordenou que ela trouxesse o livro introdutório sobre magia espiritual que ele havia lhe dado, e ela rapidamente o pegou. Abrindo o livro, ele perguntou até onde ela havia lido, e ela respondeu que estava na metade. Quando Kyle examinou o livro, ficou surpreso ao ver as páginas gastas e as anotações detalhadas, percebendo que Ursiel estava estudando com afinco. Ele sabia que, vindo de uma família nobre, ela tinha uma educação básica sólida, portanto, sua velocidade de aprendizado não era lenta. Ele também considerou que, dada a idade dela, ela era bastante talentosa, e seria ideal desenvolver suas habilidades gradualmente ao longo do tempo. No entanto, ele suspirou, dizendo que no ritmo atual dela não seria suficiente, o que a deixou surpresa. Kyle sabia que eles não tinham tempo. Em dois meses, a família Selterian realizaria a cerimônia de sucessão do herdeiro, e nesse dia ocorreria o golpe liderado pelo segundo filho, Eidol. A família Marquis cairia, e Ursiel apanhada no caos perderia a vida. Kyle entendeu que ela precisava se fortalecer antes disso. Ele disse a Ursiel que, por enquanto, ela deveria deixar a cozinha para outra pessoa, e se concentrar apenas nos estudos. Explicou que isso ajudaria a se concentrar melhor, e que ele faria com que Sally voltasse a servi-lo. Portanto, ela não deveria se preocupar. Para sua surpresa, Ursiel cerrou os punhos e gritou não, em desacordo. Assustado, Kyle chamou seu nome com confusão. Gaguejando, ela jurou que trabalharia duro. Continuaria estudando magia espiritual, e continuaria cozinhando sem negligenciar nenhum dos dois. Com lágrimas nos olhos, ela implorou que ele não deixasse que outra pessoa o servisse, pedindo que mantivesse seus deveres. Seu olhar sincero a deixou cheia de lágrimas, deixando Kyle atônito. Naquele momento, ele entendeu algo mais profundo. Ursiel havia perdido tudo quando sua família faliu. Ela deixou de ser filha de um baronete para se tornar escrava, e agora empregada doméstica. Ela havia perdido o contato com a família e nem sabia se eles estavam vivos. Era natural que ela se sentisse insegura. No momento em que ela começava a se adaptar à vida de empregada, e a encontrar alguma estabilidade, ele subitamente a pressionou a priorizar o estudo da magia espiritual. É claro que ela ficaria confusa. O fato de ser empregada doméstica havia lhe proporcionado um senso de propósito e segurança, razão pela qual tinha precedência sobre seus estudos de magia. Kyle percebeu que Ursiel devia estar com medo de ser expulsa da mansão, se não conseguisse desempenhar adequadamente suas funções de empregada. Ele entendeu que a culpa era sua por não ter explicado a situação claramente. Gentilmente, ele lhe perguntou se ela se lembrava do que ele havia dito. Kyle disse que quando ele a levou para a mansão, lembrando-a de que ela era a sua pessoa agora, ele lhe garantiu que nunca abandonou seu povo e sempre o protegeu, o que a fez parar de chorar de surpresa. Suavemente, Kyle lhe disse que não havia pedido a ela para aprender magia espiritual sem motivo. Ela era uma excelente empregada, suas habilidades culinárias eram excelentes, e ela era diligente e meticulosa. Se ela continuasse a trabalhar duro, poderia ser promovida a empregada principal. No entanto, ele a lembrou de que havia muitas outras empregadas na mansão, o que significa que muitas poderiam substituí-la nessa função. Em pânico, Ursiel o chamou. Mas Kyle calmamente pediu que ela pensasse no que aconteceria se ela se tornasse uma maga espiritual. Ele explicou como os magos espirituais habilidosos eram raros e respeitados. Ele lhe disse que ela se tornaria uma grande pessoa, a maior maga espiritual, e que todos a admirariam. Ela estaria acima de todos os outros e ninguém no mundo seria capaz de substituí-la. Kyle então perguntou como isso soava, comentando que era incrível, mas Ursiel ainda hesitava. Preocupada, ela perguntou se realmente conseguiria fazer isso. Kyle a tranquilizou com confiança, dizendo-lhe que ela certamente conseguiria. Entregando-lhe o livro de volta, ele disse mais uma vez que ela poderia se tornar a maior maga espiritual, e que acreditava nela. Ursiel, feliz e encorajada, aceitou o livro, respondendo que trabalharia duro porque confiava nele. Ela abraçou o livro com força, e o sistema notificou Kyle de que a afeição dela por ele havia aumentado em 60. Surpreso com a resposta, ele a encorajou com prazer, sentindo-se satisfeito com a confiança dela. Depois disso, Kyle nomeou oficialmente Ursiel como sua empregada pessoal, confiando a ela a maioria de seus assuntos pessoais. Para garantir que ela pudesse estudar e trabalhar em paz, ele a tirou dos aposentos compartilhados de empregada e lhe deu um quarto particular. Quando ele lhe mostrou o quarto, ela ficou maravilhada. Ela sabia que isso não era apenas melhor para os estudos dela, mas também para a segurança dele. Além disso, dessa forma, ela não precisaria se preocupar em entrar em conflito com as outras empregadas. Ursiel expressou o quanto gostava do quarto, especialmente por ser tão próximo ao dele, o que deixou Kyle atônito por um momento. Ele perguntou se era disso que ela mais gostava, pensando que ela poderia ser uma viciada em apego. Ela respondeu alegremente que sim. Kyle então lhe disse sinceramente que eles deveriam trabalhar duro juntos e sobreviver, não importa o que acontecesse. Mais tarde, enquanto Ursiel estava na biblioteca, ela notou alguém andando do lado de fora. Ela olhou pela janela e viu Kyle caminhando com Leonhart. Kyle assinou para ela e, embora ela tenha ficado surpresa por um momento, sorriu calorosamente para ele. O sistema mostrou que a afeição dela por ele havia aumentado em 65 vezes. Enquanto isso, na mansão das criadas, uma criada se aproximou do segundo Lorde, Adol Seltyrian, pedindo um momento de seu tempo para entregar um relatório. Depois de ouvir o que ela tinha a dizer, Adol ficou interessado. Ele perguntou se ela estava dizendo que Kyle havia mudado, o que a empregada confirmou. Ela relatou ainda que Kyle havia recentemente se exercitado e aumentado sua força. Além de dedicar um tempo significativo ao estudo da magia. A personalidade de Kyle também havia melhorado, e ele não mais se irritava ou batia nos criados com raiva. Adol, surpreso com o fato de que seu irmão mais novo e tolo parecia ter amadurecido, comentou que, como segundo irmão, ele achava que era hora de fazer uma visita a Kyle. De volta ao anexo, depois de acenar para Ursiel, Kyle continuou caminhando com Leonhart. Ele ordenou que Leonhart o levasse para um espaço grande e aberto em algum lugar fora de vista. Curioso, Leonhart perguntou o que ele estava planejando, ao que Kyle respondeu que queria realizar um experimento mágico, surpreendendo Leonhart, que, confuso, perguntou o que ele queria dizer com o experimento mágico. Pouco tempo depois, eles chegaram à parte mais externa da propriedade. Leonhart o informou que a área era isolada, cercada por árvores densas e não era visível da mansão. Kyle respondeu que estava perfeito, e instruiu Leonhart a garantir que ninguém se aproximasse. Leonhart acatou a ordem e se encostou em uma árvore próxima, observando-o silenciosamente. Ele não pôde deixar de pensar que, devido à doença de Hermann, Kyle não deveria ser capaz de dominar o manejo da espada ou da magia. Alguns dias de leitura de livros de magia não deveriam ter mudado isso. Mas, com o Kyle atual, Leonhart sentiu que isso talvez fosse possível. Kyle reuniu o poder mágico em sua mão e o liberou na forma de um míssil mágico. O míssil disparou em direção a uma árvore. Tanto Kyle quanto Leonhart ficaram chocados quando a árvore se partiu ao meio e caiu com um estrondo alto. Kyle, atônito com o barulho, perguntou rapidamente a Leonhart se o som poderia ter sido ouvido dentro da mansão. Leonhart o tranquilizou, explicando que havia usado sua aura para suprimir a explosão, de modo que o som da árvore caindo também não teria sido ouvido. Kyle suspirou de alívio e elogiou Leonhart por seus reflexos rápidos. No entanto, Leonhart, ainda em choque, perguntou quando Kyle havia formado um círculo. Kyle respondeu que não havia demorado muito e que ele simplesmente havia seguido as instruções do livro que pegou emprestado na biblioteca. E funcionou. Leonhart, ainda mais surpreso, perguntou se isso significava que Kyle estava curado. Kyle confirmou com a cabeça que havia superado a doença de Hermann, liberando sua magia na palma da mão enquanto falava. Leonhart olhou para Kyle, lembrando-se de suas palavras anteriores sobre não planejar morrer jovem e fazer tudo o que pudesse para sobreviver. Tudo fazia sentido agora. Sorrindo, Leonhart o parabenizou por ter superado sua doença. O sistema então notificou Kyle de que a favorabilidade de Leonhart em relação a ele havia aumentado em 10, fazendo-o perceber que Leonhart era realmente um homem de perseverança. Leonhart continuou explicando que o míssil mágico era tipicamente um feitiço do primeiro círculo, geralmente com a força de um soco de um homem adulto. No entanto, o poder que Kyle havia demonstrado estava muito além de um feitiço típico de primeiro círculo, como evidenciado pela árvore destruída. Kyle concordou acrescentando que o poder que ele sentia era mais parecido com o feitiço do quarto círculo, embora ele ainda fosse tecnicamente um mago do primeiro círculo. Ele assegurou a Leonhart que, apesar de sua classificação atual, ele havia acabado de liberar um nível de poder do quarto círculo, com o feitiço do primeiro círculo, ao que Leonhart se maravilhou com o quão incrível isso era. Kyle admitiu que nem mesmo ele esperava tanta força, deixando Leonhart se perguntando se ele era algum tipo de prodígio. Kyle então comentou que, independente de como eles olhassem para isso, tal poder era muito evidente. Grato por seu talento interno, ele refletiu sobre como havia conseguido ler todos os primeiros livros de magia do círculo na biblioteca graças a ele. Sem o olho da mente, ele teria levado meses apenas para formar um círculo. No entanto, uma pergunta permanecia em sua mente. Por que o uso da magia decodificado pelo olho da mente era diferente do jogo? Ele se lembrou que, de acordo com os livros de magia, lançar magia envolvia desenhar um círculo mágico complexo, seguindo de cálculos equações intrincados antes de circular mana para ativar o feitiço. Um método muito antigo. Em contraste, no jogo, o lançamento de magia era muito mais simples. Os jogadores só precisavam desenhar um símbolo mágico básico com a mana, e o feitiço era ativado imediatamente. Era mais fácil, mais rápido e mais poderoso. Kyle decidiu tentar usar a magia de uma forma mais amigável, como no jogo. No entanto, o poder que ele liberou foi avassalador. Ele sabia que isso era um problema, pois não era hora de revelar sua força total. Kyle perguntou a Leonhart se ele poderia manter em segredo o que tinha acabado de ver. Leonhart, surpreso, perguntou se ele queria dizer que também poderia esconder isso de seu pai. Kyle, com um leve sorriso, respondeu que sim. E, brincando, sugeriu que eles mantivessem isso entre eles. Para seu choque, o sistema imediatamente mostrou que a favorabilidade de Leonhart havia diminuído. Kyle não conseguia acreditar que estava perdendo a preferência só por causa disso. E se perguntou se seu tom de voz fofo era tão desagradável assim. Timidamente, Kyle explicou que havia um motivo para seu sigilo. Ele não queria que ninguém soubesse o quão forte ele era ainda. Leonhart, ainda entregado, perguntou por quê. Kyle revelou que era por causa da cerimônia de sucessão que aconteceria em dois meses. Essa revelação assustou Leonhart, e Kyle perguntou se ele estava ciente do evento. A cerimônia de sucessão da família Marquis de Celtirian era uma competição tradicional para determinar o herdeiro. Não com base na idade, mas no mérito. A família julgava os candidatos com base em sua personalidade, habilidade com a espada, sabedoria, conhecimento, apoio público e opiniões de seguidores leais. O objetivo era selecionar o herdeiro mais promissor que pudesse levar a família a uma maior prosperidade. Atualmente, dois indivíduos estavam competindo ferozmente pela posição de herdeiro. O filho mais velho, Abel Celtirian, e o segundo filho, Adolf Celtirian. Abel, o filho mais velho da esposa legítima do Marquis, era o candidato mais provável. Conhecido por sua natureza gentil e habilidades excepcionais com a espada, Abel foi preparado para ser o herdeiro desde a infância. Ele havia crescido com grandes expectativas como um modelo de elite, sustentado principalmente pelos servos de longa data da família. Adolf, também nascido de uma esposa legítima, foi ofuscado por seu irmão mais velho e ignorado por muitos anos. No entanto, à medida que amadureceria, a personalidade de Adolf se tornou mais calma e suas habilidades com a espada melhoraram rapidamente, permitindo que ele se destacasse. Seus apoiadores eram principalmente jovens cavaleiros apaixonados, o que deu a Adolf a reputação de um líder de gangue. Em uma conversa tensa, Adolf bateu o pé com raiva. Ele perguntou se Abel estava agora ignorando a ele, seu irmão mais novo. Abel, parecendo perdido em pensamentos, respondeu que nem havia notado Adolf se aproximando. Adolf não acreditou na explicação, lembrando que Abel havia manifestado a aura aos 5 anos de idade. Como ele poderia não sentir alguém por perto? Abel ignorou o fato, chamando-o de acaso de infância. E dizendo que não era algo que valesse a pena se gabar. E que Adolf deveria parar de falar nisso antes que as pessoas rissem dele. Um dos anciãos que estava com Abel se juntou a ele. Observando que Adolf não tinha manifestado a aura até os 15 anos de idade. Acrescentando que seu próprio filho tinha sido assim. Fazendo com que ele se preocupasse com a falta de talento do filho. Abel, com um sorriso calmo, respondeu que alguns começam devagar. Mas crescem rapidamente quando dão o primeiro passo difícil. Encorajando sutilmente Adolf. Um dos cavaleiros de Adolf, irritado com o comentário, gritou com os anciãos. Perguntando se eles queriam morrer. Adolf interveio rapidamente, ordenando que seus cavaleiros parassem. E lembrando-os de que estavam na casa principal. Onde seu pai residia. Portanto, não deveriam agir de forma imprudente. Os cavaleiros gaguejaram um pedido de desculpas. Mal conseguiram conter a frustração. Abel observou Adolf por um momento e o elogiou. Dizendo que ele havia treinado bem seus subordinados. E que era de fato um candidato digno de herdeiro do Marquê de Celtirion. Adolf sorriu de volta, avisando Abel para rir enquanto podia. Porque ele não estaria rindo por muito mais tempo. Com isso, Adolf ordenou que seus cavaleiros saíssem. Afastando-se enquanto Abel observava. Com uma expressão pensativa. Mais tarde, enquanto Caio cortava seu bife em pedaços. Ele refletiu sobre a próxima cerimônia de sucessão. Que estava apenas dois meses de distância. O Marquê de Celtirion não seguia o princípio da primogenitura. E a legitimidade ou ilegitimidade não importava. O único critério de seleção era a força. O que significava que qualquer descendente direto de seu pai era elegível para competir. No entanto, havia uma exceção. Ele. Devido a sua doença, Caio havia sido retirado da corrida sucessória logo no início. Seu terceiro irmão mais velho, Duke, também não estava envolvido na luta. Caio sabia que o fato de ter 15 anos não era um problema. Mas sua habilidade com a espada e a magia eram muito inferiores à de seus irmãos mais velhos. Leonhart então perguntou sobre o estado atual do cenário de sucessão. Caio explicou que se tratava de um duelo entre seu irmão mais velho, Abel, e seu segundo irmão mais velho, Adolf. Com a cerimônia tão próxima, nem Abel nem Adolf veriam com bons olhos qualquer acontecimento inesperado. Ele então fez a pergunta. O que aconteceria se ficasse conhecido que ele, alguém que nunca foi considerado uma ameaça, de repente surgisse com grande poder como um azarão? Ele ofereceu duas reações possíveis. Ou eles tentariam trazê-lo para o lado deles, ou tentariam esmagá-lo enquanto ele ainda era jovem. Leonhart observou que essa era uma maneira extrema de ver as coisas. Mas admitiu que, ao longo da história, o derramamento de sangue por causa da sucessão não era incomum. Caio confirmou que era exatamente isso que ele queria dizer. Caio relembrou o cenário do jogo. Abel era essencialmente de boa índole e não se importava com ele. Adolf, por outro lado, com certeza tentaria matá-lo. Desde o início, Adolf estava planejando acabar com toda a família. Caio explicou que, em sua posição atual, tendo acabado de vencer Hermann e se mostrado promissor para o futuro, mas ainda com habilidades limitadas, como um jovem mago do primeiro círculo, ele poderia ser visto como um aliado em potencial. Mas, se eles não vissem valor nele, o dano não seria muito grave. Leonhart o estudou por um momento antes de se levantar, observando que os magos geralmente escondiam suas habilidades para se proteger. Ele tinha ouvido falar que muitos minimizavam seu nível de círculo. Nesse contexto, Leonhart conheceu que a estratégia de Caio fazia sentido. No entanto, ele lembrou Caio de que, após a cerimônia de sucessão, ele teria que relatar tudo ao pai, o que deixou Caio preocupado. O sistema mostrou que a favorabilidade de Leonhart em relação a Caio estava diminuindo novamente. E Caio se perguntou se ele havia chegado ao limite da paciência de Leonhart. Caio sabia que a lealdade a Leonhart atualmente estava com seu pai, não com ele. Não era realista esperar que Leonhart o apoiasse incondicionalmente a essa altura. Ainda assim, o fato de Leonhart não tê-lo recusado de imediato era uma situação melhor do que antes. Caio sorriu para si mesmo, pensando que, mesmo que Leonhart ainda não concordasse totalmente, ele acabaria fazendo com que Leonhart o seguisse. Ele olhava para Leonhart por trás com uma determinação confiante, quase assustadora, achando que o conquistaria. Seja roubando sua lealdade ou deixando-se roubar. Leonhart, de repente sentindo calafrios, virou-se para olhar Caio, e perguntou se ele estava realmente falando sério sobre se tornar um mago. Momentaneamente confuso, Caio respondeu que sim. Ele perguntou a Leonhart se não seria bom para a renomada marquesa Celteriana, conhecida por sua habilidade com a espada, ter um mago habilidoso entre eles. Leonhart sorriu novamente, com um misto de orgulho e compreensão em sua expressão, e disse a Caio que, de fato, seria bom. Isso surpreendeu Caio. Leonhart, então, disse alegremente a Caio que seu pai, o chefe da família, ficaria feliz em saber do seu progresso. O sistema exibiu uma notificação mostrando que a favorabilidade de Leonhart em relação a Caio havia aumentado em 30. Caio mal podia acreditar no aumento repentino da favorabilidade, e se perguntou se isso se devia à conversa que tiveram recentemente. Enquanto isso, Leonhart elogiou Ursel por sua culinária, elogiando principalmente o bife. Ursel respondeu humildemente que era apenas um prato simples e agradeceu a ele. Entusiasmado com o aumento da favorabilidade, Caio especulou que comer com Leonhart poderia ser a chave para ganhar seu favor. Não querendo perder a oportunidade, ele sugeriu gentilmente que Leonhart comesse com ele em seu quarto a partir de agora. Leonhart, confuso, mencionou que poderia comer no dormitório dos cavaleiros, mas Caio gritou que era uma ordem. Naquela noite, Caio estava cercado de livros, ocupando-se em desenhar símbolos no papel. Ele refletiu que usar o método de ativação mágica do jogo resultaria em ativação rápida e imenso poder, mas controlar esse poder era difícil. Ele não entendia totalmente por que o método do jogo tornava a magia mais forte e mais difícil de gerenciar. Depois de ficar olhando para os símbolos por um tempo, frustrado por não conseguir entender, ele jogou os livros e papéis de lado, decidindo deixar a questão de lado por enquanto. Quando se acalmou, Caio voltou a se sentar diante dos símbolos. Ele sabia que em algum momento precisaria mostrar sua magia, mas o método padrão de ativação da magia neste mundo era lento. Embora fosse difícil de dominar, ele permitia um controle preciso do poder. De repente, ele teve uma ideia. E se ele combinasse o método de ativação de magia do mundo com o do jogo? Aproveitando os melhores aspectos de ambos. Assim que ele pensou nisso, o sistema emitiu um aviso, afirmando que poderia ocorrer uma explosão mágica, e perguntou se ele queria continuar. Assustado, Caio deu um pulo para trás, gritando de surpresa. Ele então pensou melhor e percebeu que, como o sistema pedia confirmação, isso significava que a combinação dos dois métodos não era impossível. Apenas havia um risco. Ele argumentou que alto risco e alta recompensa era um princípio que ele estava disposto a seguir. Sem hesitar, ele clicou em sim no aviso. De repente, uma forte onda de poder mágico fluiu por seu corpo. O sistema apareceu novamente, lembrando-o de que estava tentando combinar dois métodos de ativação e que poderia ocorrer uma explosão mágica. Mais uma vez, o sistema perguntou se ele queria continuar. Caio, agora animado, clicou em sim novamente. O sistema começou a analisar seu corpo e mostrou que sua compreensão de mísseis mágicos era muito alta. Ele analisou um caminho eficiente e completou a combinação, mesclando os dois métodos dentro de seu círculo mágico. Caio observou com admiração a combinação dos dois métodos mágicos, criando com sucesso uma nova magia. Ele lançou o feitiço Míssel Mágico Combinado e ficou maravilhado com seu poder. Energizado pelo sucesso, Caio decidiu fazer mais experimentos. Ele ajustou a magia, adicionando e removendo elementos para refiná-la. O sistema emitiu mais avisos, mas Caio os ignorou, avançando com suas modificações. De repente, uma explosão irrompeu, causando danos significativos. Urcial, que estava andando do lado de fora de seu quarto, ouviu a explosão e entrou correndo, perguntando se ele estava bem. Caio riu sem jeito, explicando que estava bem e que estava apenas praticando magia. Ele tossiu, afastando a poeira da explosão. Preocupada, Urcial perguntou como a prática de magia havia levado à destruição de uma parede em seu quarto. Caio admitiu, envergonhado, que deveria ter conduzido o experimento do lado de fora. Percebendo que esse poderia ter sido o significado do aviso do sistema, ele fez uma anotação mental para montar uma oficina de magia adequada com barreiras fortes para experimentos futuros. Leonhart, então, irrompeu pela sala, alarmado pelo barulho alto. Ele ficou chocado ao ver a parede destruída e perguntou o que havia acontecido. Caio disse casualmente a Leonhart que o ajudasse a limpar a bagunça, Ao que Leonhart, embora confuso, concordou. Decidindo lidar com o caos primeiro, Caio se concentrou na limpeza, antes de pensar mais em seus experimentos. No dia seguinte, Urcial estava cozinhando, olhando para a panela e sentindo que algo estava com gosto estranho. Ela se lembrou do comentário recente de Caio de que seu prato estava um pouco sem graça e começou a se preocupar em como corrigir o sabor. De repente, uma voz interrompeu seus pensamentos. Uma criada, Daisy sorriu calorosamente e comentou que podia dizer que Urcial estava preparando uma refeição para Caio, elogiando sua diligência. Urcial olhou para Daisy por um momento, com uma expressão cautelosa, e respondeu friamente que aquele era o seu trabalho. Percebendo a cautela dela, Daisy rapidamente tentou aliviar a tensão, sugerindo que, se o tempero do ensopado não estivesse bom, Urcial poderia tentar adicionar uma pitada de noz moscada. Intrigada, Urcial ouviu a explicação de Daisy de que a noz moscada poderia realçar o sabor, trazendo um rico gosto, umami. Incentivada a confiar nela, Urcial acrescentou a noz moscada, mexeu a panela e provou. Para sua surpresa, o sabor havia melhorado muito. Baixando um pouco a guarda, Urcial perguntou se Daisy era boa na cozinha e se poderia ensiná-la mais. Daisy, ainda sorrindo docemente, respondeu que ficaria feliz em ajudar como pudesse. Daisy então se ofereceu para ajudar e levar a comida para o quarto de Caio, e Urcial aceitou com gratidão. Ao saírem da cozinha, Daisy empurrava o carrinho de comida e Urcial segurava o bule de chá. Daisy perguntou como Caio estava se comportando ultimamente. Ela comentou que ouvira dizer que ele havia se tornado muito mais educado e admitiu que ficaria preocupada quando Urcial se tornou a empregada exclusiva de Caio, temendo que ele pudesse incomodá-la ou tratá-la com severidade. Urcial garantiu a ela que Caio a tratava bem. Daisy riu, comentando que era bom ouvir isso e que Caio havia de fato se tornado mais digno. Acordando cedo, fazendo exercícios e estudando com afinco, Urcial concordou timidamente, mencionando que Caio estava se esforçando muito ultimamente. Mais tarde, quando Urcial chegou ao quarto de Caio, ela lhe disse que Daisy havia perguntado por ele. Curioso, Caio perguntou se isso era verdade, ao que Urcial confirmou informando que Daisy havia perguntado o que ele estava fazendo e com quem estava se encontrando. Caio perguntou o que ela havia dito a Daisy, e Urcial respondeu que ela simplesmente disse que não sabia, pois achava que não deveria revelar nada sobre. Ela então perguntou se havia respondido corretamente. Caio a elogiou por ter lidado bem com a situação, mas a aconselhou que no futuro não havia problema em responder moderadamente, pois ele não poderia esconder o fato de que havia superado Hermann em que estava aprendendo magia para sempre. Urcial acenou com a cabeça, segurando-lhe que manteria isso em mente. Caio então pensou consigo mesmo, surpreso com o fato de as coisas já estarem acontecendo tão rapidamente. Ele esperava que alguém agisse primeiro, mas não conseguia acreditar na rapidez com que a situação estava se agravando, especialmente com Adolf, que parecia estar apressando as coisas. Mais tarde, naquela noite na mansão principal, Rempton perguntou com raiva a Leon Hurt se era verdade que Caio havia vencido Hermann. Leon Hurt confirmou, informando que Caio agora estava estudando magia por conta própria. Embora Leon Hurt soubesse que Caio já estava alcançando o primeiro círculo, e possuía poderes além desse. Ele decidiu ocultar alguns detalhes por enquanto, honrando sua promessa a Caio. Rempton, ainda sério, lembrou-se de como a condição de Caio era terrível na última vez que o viu. Foi essa lembrança que levou Rempton a ser tão irritado e duro com seu filho. Caio, cheio de raiva, gritou com o pai, perguntando se ele havia escolhido nascer com aquele corpo. Com raiva, acrescentou que Rempton deveria tê-lo matado ao nascer, olhando para ele com pura fúria. Isso enfureceu Rempton, que chamou Caio de tolo miserável. Ele então declarou com raiva que fingiria que Caio não existia e ordenou que ele ficasse trancado em seu quarto, alertando-o para não causar nenhum problema. Caio cerrou os dentes em sinal de frustração e gritou de dor, dominado por sua raiva e impotência. Rempton relembrou vividamente aquele momento. Agora, voltando-se para Leon Hurt, ele perguntou a idade de Caio, ao que Leon Hurt respondeu que Caio havia completado 13 anos recentemente. Rempton então refletiu que, para vencer Hermaman, normalmente era necessário um talento excepcional em magia ou esgrima. E esse talento geralmente se manifestava por volta dos 5 ou 6 anos de idade. Para alguém como Caio, Rempton perguntou se já houve casos de superação de Hermaman aos 13 anos de idade. Leon Hurt admitiu que não tinha certeza, mas confirmou que Caio havia de fato superado Hermaman, e que ele havia visto pessoalmente Caio usar a magia do primeiro círculo. Rempton ficou sem palavras com a revelação, perguntando-se se era realmente um milagre. Depois de uma pausa, ele perguntou a Leon Hurt se ele achava que deveria conhecer Caio. Leon Hurt, percebendo sua hesitação, respondeu perguntando se Rempton queria conhecer seu filho. Rempton gaguejou, inseguro explicando que Caio provavelmente estava ressentido com ele. Leon Hurt, surpreso, observou que Caio havia realmente dito que queria falar com Rempton pessoalmente. Na manhã seguinte, Leon Hurt procurou Caio, oferecendo-se para transmitir qualquer coisa que Caio quisesse dizer ao seu pai. Caio, no entanto, discordou, insistindo que precisava encontrar Rempton pessoalmente para conversar. Ao pular da cerca em que estava sentado, Leon Hurt o lembrou que ele ainda estava em prisão domiciliar, e não podia deixar o anexo sem a permissão do pai. Caio reconheceu isso, explicando que era exatamente por isso que ele havia falado sobre o assunto. Em seguida, ordenou a Leon Hurt que informasse ao pai que ele realmente queria vê-lo. Leon Hurt, pego de surpresa pela intensidade do pedido, hesitou. Como não obteve resposta, Caio recorreu a um tom mais suave, quase implorando para que Leon Hurt entregasse a mensagem. Leon Hurt, visivelmente desconfortável com o tom de Caio, concordou com relutância, observando que Caio não parecia aguardar nenhum ressentimento em relação ao pai. Mais tarde, quando Leon Hurt entregou a mensagem a Rempton, o marquês estava animado, perguntando ansiosamente o que Caio havia dito sobre ele. Rempton Selturian, o chefe estimado Selturian Masque, uma renomada família de espadachins que protegeu a fronteira de monstros por gerações, estava diante do retrato de seu próprio pai, um dos cinco únicos mestres de espada do continente, e pai de Caio Selturian. Rempton empunha respeito. Ao encarar o retrato, Caio percebeu que suas mãos tremiam, e ele se deu conta de que o corpo de Caio ainda se lembrava do medo e do ressentimento em relação ao seu pai. Antes de Leon Hurt possuir o corpo de Caio, havia uma história dolorosa entre Caio e Rempton. Em uma lembrança, Rempton apontou uma espada de treinamento para Caio, gritando com ele, exigindo que ele ainda não estivesse segurando sua espada. Rempton pergunta com raiva se ele é realmente o filho da renomada família Selturian. Caio, enfraquecido pela doença, chorou, tremendo ao tentar explicar que aquilo era muito difícil para ele. Furioso, Rempton gritou que não podia acreditar que tal fraqueza existisse em uma criança Selturiana. Ele disse a Caio que ele era totalmente inútil para a família. Caio ficou arrasado, perguntando a si mesmo se era realmente inútil, se realmente não podia usar a aura da espada e se estava destinado a morrer por causa da sua doença. Desesperado, Caio implorou ao pai que não o abandonasse. A lembrança dolorosa ressurgiu quando Caio olhava para o retrato, mas ele exalou profundamente, acalmando-se. Ele sabia que a memória pertencia ao dono original do corpo, mas agora também era sua memória. Como sua alma e a de Caio haviam se fundido, o peso emocional do medo e da dor de Caio foi totalmente transmitido a ele. No entanto, Caio atual não era mais o mesmo covarde que costumava ser, porque agora ele também era Li Yan Wu. Ele era um adulto com força de espírito para enfrentar isso. Ele jurou a si mesmo que provaria o valor de Caio Selturian. Momentos depois, Caio encarou Rempton e sorriu com alegria. Rempton, olhando para ele, perguntou se ele tinha algo a dizer. Caio, respeitosamente, se dirigindo a ele como marquês, respondeu que sim. Rempton foi pego de surpresa pela formalidade com que Caio sempre o chamava de pai. E essa mudança repentina o deixou inseguro quanto às intenções de Caio. Rempton o lembrou de que havia recebido ordens para não sair do seu quarto sem permissão, embora tivesse recebido permissão para usar a biblioteca devido ao seu estudo silencioso. No entanto, se Caio causasse mais problemas, advertiu Rempton, a punição iria além da prisão domiciliar. Rempton perguntou se Caio entendia a gravidade de suas palavras. Caio sentiu seu corpo tremer novamente. O medo e a desconfiança em relação a Rempton ainda persistiam. Não era surpresa, considerando os problemas que o Caio anterior havia causado. Além disso, o status de Rempton como um dos cinco mestres de espada do continente era inegável. Quando Caio ativou sua habilidade de percepção, ele não conseguiu acessar nenhuma informação de Rempton, mas exibiu uma mensagem indicando que Rempton era um oponente formidável. Caio queria avaliar a favorabilidade de Rempton usando sua percepção, mas parecia que isso seria impossível por enquanto. Ele percebeu que não havia outra opção a não ser resolver a situação por meio de negociações. Caio respondeu respeitosamente que entendia e explicou que era exatamente por isso que ele havia solicitado uma reunião por meio de Leonhardt. Rempton, surpreso, lembrou-se de como Caio costumava perder a paciência e revidar a menor provocação. Agora, o comportamento calmo e o tom respeitoso de Caio o surpreenderam. Parece que você amadureceu, comentou Rempton. Caio concordou e admitiu que havia causado muitos problemas e dores de cabeça para o seu pai no passado. Em seguida, ele fez algo que Rempton não esperava. Respeitosamente, pediu desculpas por seu comportamento anterior, assumindo total responsabilidade e prometendo que mudaria de agora em diante.